Se uma mulher de 53 anos, avó, com 1,5m de altura portuguesa, consegue, com medo de alturas, consegue subir ao Everest, nós mulheres conseguimos fazer tudo. A luta pela igualdade de género é o que move Emma Dantas. A luso-canadiana vai tentar ser a primeira mulher portuguesa a subir aos sete cumos mais altos do mundo, tudo em prol de um projeto pessoal que quer destacar a importância do papel das mulheres na sociedade. Eu sempre achei que as mulheres podemos fazer aquilo tudo que os homens podem fazer, inclusive fazer coisas que os homens não podem, como ter filhos. Mas, infelizmente, mesmo eu subindo ao Everest, eu acho que ainda estamos numa era que os homens ainda são dominantes, não é só visto de trabalho, mas, obviamente, no alpinismo as mulheres não são vistas tal e qual como os homens. Nos trabalhos, a gente sabe que nos empregos ainda existe a diferença, o diferenciamento em salário, porque as mulheres são, infelizmente, vistas inferiores aos homens. No Canadá, desde os quatro anos de idade, Emma, que é natural de Miranda do Douro, em Bragança, acredita que se as mulheres se apoiarem mais umas às outras, é possível superar todas as barreiras. Temos de ter mais consciência que nós mulheres, apoiarmos mais as mulheres. Aliás, é isso que eu quero fazer depois de eu voltar do Everest, é fazer, pelo menos aqui na comunidade, treinos e dar ideias a outras mulheres que queiram, que simplesmente queiram ir dar um passeio ou ir mesmo a uma montanha pequenina aqui no Ontário ou aqui perto de casa, que nós conseguimos, é um passo de cada vez e eu acho que se nós mulheres, se nos apoiarmos mais umas às outras, dá mais motivação, em vez de sermos com inveja ou termos, ah, eu faço e tu não fazes, mas eu acho que se nós conseguirmos com mulheres apoiarmos e darmos apoio e motivarmos umas às outras, a gente consegue fazer tudo. É já no dia 4 de abril que a luso-canadiana vai viajar para o Nepal para conseguir cumprir o objetivo. Da equipa que vai viajar consigo para a Ásia, apenas três dos dez elementos são mulheres. Apenas dois portugueses conseguiram atingir os cumes mais altos do mundo, o montanhista João Garcia em 1999 e o piloto e alpinista Ângelo Felgueiras em 2010. Maria da Conceição, em 2013, foi a primeira portuguesa a subir ao Everest. E tal como explicou que uma mulher é capaz de fazer tudo a que se propõe, em 2017, Emma criou a Fundação Pics for Change – Cumos da Mudança, uma instituição sem fins lucrativos sobre a saúde mental. A empresária e tradutora pretende agariar 459 mil euros destinados ao Centro de Vícios e de Saúde Mental de Toronto e consciencializar o público para reduzir o estigma da saúde mental. E aí 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 E aí